São João na TV Nordestina, é forró o dia todo! Oferecimento Vita Massa, deixa a vida mais gostosa! Hélio Filho Informática, tudo em acessórios e computadores! Compre mais a maior rede de supermercados da Paraíba! Cachaça Preciosa do Vale! Brisanete, levando o mundo até você! GS Autoposto e Ultragás, a parceria da qualidade da economia e governo do Estado! Somos todos Paraíba!